Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta, eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é 29 de agosto de 2019, link na descrição do vídeo, canal Delícias da Angélica, receitas maravilhosas. Bom pessoal, em meio a todo esse mar de apoio à corrupção do STF, em meio a esse monte de canetadas favorecendo criminosos, tirando ordem de juízes, anulando sentenças e outras coisas, mas é isso que surge um movimento dos advogados do Brasil. Querem conhecer o que eles estão fazendo? Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, ainda existe a esperança, vamos lá? Olha só, para o movimento dos advogados do Brasil, Gilmar demonstra notória parcialidade e evidência suspensão, é isso que vocês estão ouvindo. O movimento dos advogados do Brasil surgiu há uns dias atrás, em defesa já contrária às ações do Felipe Santa Cruz na OAB e umas cositas mais aí. E agora encaixaram essa também, entraram nessa briga ao lado do povo contra as ações do Gilmar Mendes. Vamos à matéria? O movimento dos advogados do Brasil, que presentemente preenche o vazio deixado pela OAB na representação das aspirações e anseios da advocacia e da sociedade brasileira em nota pública, acaba de manifestar o seu repúdio contra as mais recentes atitudes do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes. Para os advogados, os ataques injustificados, chulos, grosseiros e ofensivos, perpetrados de forma reiterada pelo ministro contra os procuradores que atuam na Operação Lava Jato, demonstram que ele parece não ter consciência da relevância e envergadura do cargo que ocupa e evidenciam a sua suspeição. Leia abaixo a nota na íntegra. E nós vamos ler aqui a nota deles aqui, né? Vamos lá. Vamos para a nota. O movimento dos advogados do Brasil, em sintonia com os anseios da sociedade e em especial dos advogados e de todos aqueles que respeitam intransigentemente a Constituição Federal, declara por meio desta nota absoluto repúdio aos ataques injustificados, chulos, grosseiros e ofensivos, perpetrados de forma reiterada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Sr. Gilmar Ferreira Mendes, contra os procuradores que atuam na Operação Lava Jato. Infelizmente, o ministro parece não ter consciência da relevância e envergadura do cargo que ocupa. Diante dos reiterados atos de quebra de decoro promovidos publicamente, sem qualquer pudo, tais atitudes revelam sua notória parcialidade no julgamento de casos relacionados à Operação Lava Jato, sendo imperioso reconhecer de imediato sua suspensão nos respectivos processos em que atua ou atuou, determinando-se ainda tanto a unidade de seus julgamentos pretérito como seus afastamentos em julgamentos vindouros dos processos correlacionados à aludida Operação. Isso tiraria Gilmar Mendes do caso de Lula. E aí eles encerram a nota. Vejam só, gente, nós temos aí a OAB. Esse papel, essa nota que nós estamos lendo aqui, deveria ser da OAB. Esse é o papel da OAB, ou melhor, deveria ser o papel da OAB, tendo em vista agora nas mãos de um petista, Felipe Santa Cruz, que não faz outra coisa a não se atacar os procuradores. Gente, procurador também é um advogado. O procurador não deixa de ser um advogado. O promotor não deixa de ser um advogado. Então, por obrigação, a OAB tinha que estar ao lado e defender os... Não. O que a OAB está fazendo? Ela é a primeira a atacar os procuradores da Lava Jato, é a primeira a pedir intervenção em tudo quanto é coisa da Lava Jato, e ainda por cima é a primeira a apoiar as decisões de Gilmar Mendes, que já há dias atrás suspendeu duas investigações da Lava Jato, incluindo até o próprio Cabral na história, uma delas. Então, quer dizer, nós vemos um movimento de advogados no Brasil surgindo e ocupando esse espaço que seria da OAB. E é nesse momento aqui que a população brasileira deveria começar a apoiar esse movimento, porque esse movimento é o movimento que meteu o sarrafo no Felipe Santa Cruz quando ele chamou lá a advogada de... Foi esse mesmo movimento quem comprou a briga ao lado do Deltan Dallagnol quando queriam suspender ele lá, tirar ele da procuradoria da chefatura da Lava Jato. Esse movimento tem apoiado a Lava Jato, esse movimento tem defendido o combate à impunidade, esse movimento tem defendido a atuação da Lava Jato nos processos de corrupção. Então, esse movimento aqui tem que ser abraçado pelo povo brasileiro também, porque esse movimento tem que estar representando os anseios do povo. A OAB perdeu toda e qualquer, vamos dizer assim, afinidade ou, sei lá, relação com, relatividade com o povo. Não tem, acabou. Felipe Santa Cruz atua em nome de uma causa política, em nome de um partido político, em nome de um condenado pela Lava Jato, que está lá em Curitiba, o Barbô, todo mundo sabe quem é. Ele não age mais em nome, é o que eu falo pra vocês há muito tempo, o PT e algumas organizações, algumas entidades, não trabalham pelo povo que o elegeu, ou pelo povo no cargo no qual deveria representar o povo. Não, trabalham única e exclusivamente pelo Lulinha, que está lá na cadeia, lá em Curitiba. Então, esse movimento é a esperança do nosso Brasil. É a esperança dos advogados de bem. A Operação Lava Jato está ganhando um aliado, e o povo precisa se juntar a esse pessoal aqui desse movimento. Combatermos a corrupção. Quebrarmos os alicerces da impunidade. O Gilmar Mendes só tem soltado o bandido, só tem derrubado... É, eu trouxe pra vocês mais cedo, né? A do Guido Mantega, ele lá derrubando a ordem, lá aceitando o pedido de tirar a turnozeleira, porque ia fazer vergonha pro coitado do Mantega, o bichinho ia passar... Ele vai na feira comprar batata, ele vai na feira comprar, sei lá, uma azulvinha, uma mão papaya, e aí anda com aquele negócio na perna, o povo vai ficar lá, olha lá, o corrupto, olha o corrupto, olha o corrupto que roubou o dinheiro da gente. Isso é uma vergonha pro coitado do homem, ele é uma figura pública, rapaz, ele não pode passar essa vergonha. É inadmissível um homem que roubou o Brasil do jeito que ele roubou, ter dinheiro escondido lá na Suíça, duas contas com ativos milionários, é impossível, é inadmissível um cara desse nas ruas andando e o povo... É, não pode, gente, não pode, tem que respeitar o cara. A idoneidade pilantrófica do cara, gostaram, né, pilantrófica, inventei agora. Tem que respeitar isso daí. E aí Gilmar Mendes foi lá e suspendeu. Em nome, né, do respeito ao cara, da figura pública do Mantega, ele mandou tirar a tornozeleira eletrônica, que foi ordem do Bonatti. Quer dizer, vocês veem que engraçado, né? Então, é isso aqui que essa nota que esses advogados estão pedindo. Gilmar Mendes tem que ser afastado de todos os processos da Operação Lava Jato. E isso daí acarreta o processo de Lula. Né? Os processos envolvendo Lula, que também fazem parte da Lava Jato. Seria uma perca muito grande pra turma petista. Bom, mas tá aí, gente, o canal Brasil Notícias trazendo informações até vocês. Vamos apoiar esse movimento. Gente, divulguem, né, esse vídeo. Divulguem essa ideia. Divulguem o movimento dos advogados do Brasil. Preste atenção. O movimento dos advogados do Brasil não é a OAB. É outro. Os caras fazem parte da OAB, mas criaram um movimento em defesa da sociedade, em defesa dos anseios da sociedade brasileira. Compraram essa briga conosco. Então, ó, vamos passar isso adiante? Galerinha, fui!